Música Sem tempo pros bros, pra baby, pra mami Me sujeito todos os dias, esqueci, deixo o chain O raço com as tropas tem sido everyday Agora eu vivo a vida só com um ano nem Atrás de um dream, ou seja, atrás do money O que é melhor pra mim, talvez pra ti não seja fine E se criticares, toma nega thinks Há muito tempo que já me distanciei de fakes O quanto é que me aceita do jeito que eu sou? Tomei decisões que a minha cota também não negou O tempo de ir pra usar conceitos, bros, já passou 3A me disse, Ari que é a cara do Sabe que você que vai, então porquê que tu não vens? 4A so high Não te veja que não vês Pense em tu mais fly Pense em tu nas nuvens Sou tu a viver a life E fica tipo um ovem Mesmo niga, mas estou na outra vez Em minha vida então me deixe em paz Tudo cumpriu, continuo ao gajo Olha como o puto faz S-Wave, S-Qs, L-V-C, com o estresse Muita frente, não percebes quanto um pipo eu conheço E eu, na verdade me afastei dos fãs Não vou lidar com aquelas coisas bem São tantos dias de luto Que já sou cinturão preto Niga finge que não vê o raso Mas o lucro é sincero Por isso eu não ligo o que ele diz Eu tenho fé, foco e força E a pressa é inimiga da perfeição Desde puta eu faço a perfeição com pressa Tornei-me alvo da inveja Novos amigos, antigos haters Tornei-me alvo da inveja Contigo é que já é fly Tô no modo Buzz Lightyear Voando em trás de style E a Jordão mais que assim Não, não, não Se o tipo cega vai Então porquê que tu não vens? Doar é so high Não finge que não vês Eu sinto mais fly Eu sinto nas nuvens Só tô a viver a life E fica tipo um move Yeah, 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 yeah E fica tipo um move Eu sinto mais que o melhor Então eu vejo